A freada, resolvendo aqui. Lá vem o time do Rio Negro. Vai cruzar a bola do time do Chique-Chique. Lá vem o Rio Negro. A bola alçada na área. Não, perigo de jogo, pessoal. Lá vem o time do Chique-Chique ali. Também na bola. Girou. Lá vem o número 4 ali. Poiu com quem jogar. Jogou na lateral. O Chique-Chique ali tocando toque de bola. O jogador ali cruzou. O número 4 cruzou ali para a lateral. O número 4 cruzou. É o jeito. É o jogador. O número 4 cruzou 2. O jogador aqui está mais bonito. É o melhor. É o melhor. É a direção do Vitória. É o primeiro time do Chique-Chique ali. É, sai, tem que ficar coisa certa. Pelo menos do chique-Chique. Pelo menos do chique-Chique. Pelo menos do chique-Chique. Pelo menos do chique-Chique. que favorece o time do Chique-Chique, chegou o time do Chique-Chique ali de novo, o número 11 girou, girou, tocou ali, chega ali o time do Renegro, falta, é uma bola que favorece o time do Chique-Chique ali pessoal, bateu ali no tumulto, tirou a zaga ali, jogou o Rio Negro, jogou ali, chegava com o perigo, o Rio Negro pessoal, chegava com o perigo, o número 11 tocou ali para o número 5, a bola, o número 4 tocando ali a bola para o zagueiro ali, ele girou, jogou com quem jogar, o time do Chique-Chique também organizado aqui, o Rio Negro chegava com o perigo, lá vem o time do Chique-Chique ali chegando, tocando ali, na lateral, cruzou, o goleiro defendeu ali, o goleiro defendeu ali, o goleiro defendeu ali, chega ali tocando ali na lateral, lá vem o time do Rio Negro também descendo ali, foi isso. Tchau! Tchau!